E de olho na saúde dos servidores públicos, Goiás Turismo promoveu uma palestra que alerta para os cuidados com a saúde mental. Vamos ver. A procuradora do estado, Andréia Araújo, separou um tempo na agenda para assistir a palestra sobre saúde mental. Esse cotidiano, principalmente com essa pandemia, ele traz uma postura, um reflexo diferente nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e no nosso cotidiano. Então, por isso, é tão importante essa palestra, é tão importante nós tomarmos conhecimento de seus aspectos, as questões positivas, como enfrentá-la e, enfim, estar preparado, estar capacitado, qualificado para o dia a dia e para os nossos desafios. O Centro Cultural Oscar Niemeyer foi o local escolhido para o evento, que faz parte da campanha Janeiro Branco. A palestra, promovida pela Goiás Turismo, foi aberta, mas teve como público-alvo os servidores do estado. Mensalmente, aqui, o Oscar Niemeyer vai estar à disposição do pessoal, entre vários outros projetos, mas discutir temáticas como essa. Em fevereiro, agora tem um Alzheimer, que é um assunto também de muita importância, que requer prevenção. Então, eu acho que não é Oscar Niemeyer multiuso, Goiás Turismo é estado. A gente tem que dar essa contribuição também na área de saúde. O psicólogo Leonardo Faria foi quem ministrou a palestra e apontou o aumento no número de pessoas se queixando de doenças como ansiedade e depressão nos últimos meses. O estresse, quando ele não é manejado de uma maneira adequada, ele acaba por levar a pessoa a desenvolver possíveis transtornos mentais, como a depressão, o transtorno de ansiedade generalizada. E, por outro lado, também, as pessoas começam a consumir substâncias psicoativas, visando aí diminuir essa carga de estresse, o que, de fato, não traz resposta satisfatória. O especialista ressaltou ainda que mudanças de comportamento e atitude positiva podem atenuar sintomas e melhorar o bem-estar. Pensar em formas alternativas, a questão do próprio relaxamento, controlar a respiração. E, por outro lado, a busca e o auxílio profissional, tanto por parte da psicologia, tanto do médico psiquiatra. Você fazendo um tratamento certo e tendo boas condutas, tendo uma boa qualidade de vida, com certeza esses problemas acabam por terminar. Ok?